Olá! Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu quero dar o significado de sonhar com cama. Também vou dar o significado de sonhar com cama arrumada. Também vou dar o significado de sonhar com cama vazia. E por último, eu vou dar o significado de sonhar com cama quebrada. Você já teve alguns desses tipos de sonhos e não sabe o significado? Então fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Vamos lá, sem perca de tempo. Bom, sonhar com cama significa que você já vai entrar em um momento da sua vida, em um momento de descanso. Sabe aquele descanso de tantos problemas, tantas dificuldades, tantos desafios? Agora chegou o momento de você descansar para que você possa ter forças para reagir novamente, mas você já vai reagir descansada, descansado, com força e com ânimo e você vai vencer. Também sonhar com cama significa segurança e proteção. Você vai começar a se sentir mais segura e você vai começar a sentir mais a proteção de Deus na sua vida através da sua fé e da sua confiança. Então sonhar com cama é muito bom. Você vai entrar na bênção e na vitória. Agora, e você sonhar com cama arrumada? Esse sonho também é bom. Significa que você vai ter paz, tranquilidade, harmonia na família e também você vai ter harmonia no relacionamento. Também você vai ter harmonia e tranquilidade no teu trabalho, na igreja, na vida social e harmonia entre os teus amigos e entre as tuas amigas. Sonhar com cama arrumada é muito bom. Significa que tudo vai começar a se estabilizar na tua vida. Tudo vai começar a dar certo. Talvez na tua vida esteja tudo bagunçada ou bagunçado. Talvez na tua vida esteja tudo desarrumado. É problemas para todo lado. Mas sonhar com cama arrumada significa que tudo vai voltar ao normal. Paz, alegria, harmonia em todas as circunstâncias da sua vida. Agora, e você sonhar com cama vazia? Bom, aí esse sonho já não é muito bom. Sonhar com cama vazia significa um alerta para você tomar cuidado com solidão e também tomar cuidado com tristezas que poderá chegar na tua vida. Isso se já não estiver acontecendo já, porque pode já estar acontecendo esse sentimento, sentimento de tristeza, solidão e também esse sonho. Sonhar com cama vazia significa perdas. Perdas de algo no relacionamento. Ou perdas de um relacionamento. Pode ser também perdas de um relacionamento, de trabalho, de amizade ou de algum negócio. Então, sonhar com cama vazia não é bom. O certo já é orar, repreender todo o mal e pedir para que Deus lhe proteja, para que você não tenha perdas, para que você não tenha problemas. Dê alguma decepção, dê algum sentimento vazio dentro de você. Então, tome muito cuidado. Procure ler a palavra de Deus. Procure buscar a presença de Deus, porque sonhar com cama vazia não é muito bom. E por último, sonhar com cama quebrada. Você já sonhou com cama quebrada? Esse sonho também não é bom. Sonhar com cama quebrada significa conflitos, confusões, desavenças. Também significa problemas na tua vida em todas as circunstâncias. Também significa grandes discussões no relacionamento. Se ainda não estiver acontecendo, então ore para que não aconteçam, porque sonhar com cama quebrada é confusão, conflitos. Também sonhar com cama quebrada significa significa que alguma relação será quebrada, será desfeita por causa de problemas, por causa de maus entendimentos. Então, se você já está percebendo que alguém, ou alguém do seu relacionamento, ou alguém do seu trabalho, ou alguém da igreja, se você já está percebendo e sentindo que tal pessoa vai ter um desentendimento por causa de um assunto, então já vai vigiando, já vai orando para que esse desentendimento não venha chegar até a tua vida, para que não haja quebra de alguma aliança, quebra de alguma amizade, ou quebra de um relacionamento. Seja relacionamento até de trabalho, cuidado com pessoas invejosas, com pessoas que querem prejudicar, atraindo confusões. Então está aí, as interpretações de sonhar com cama, cama arrumada, cama vazia, e cama quebrada. Se inscreva nesse canal, nesse canal, já tem centenas de vídeos, com diversos tipos de sonhos, e suas interpretações. E todos os dias, são lançados novos tipos de sonhos, com suas interpretações. E eu tenho certeza, que você vai ser abençoada, ou abençoado, através desse canal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, você que já é inscrita, ou inscrito, veja os vídeos desse canal, do começo até o fim, que você será muito abençoada. Os teus problemas serão solucionados, em o nome do Senhor Jesus, pela fé. Também, você vai aprender, como que Deus fala conosco, através dos sonhos. Deus, pode ter certeza, é um meio de comunicação, que Deus usa, para falar com as pessoas, através dos sonhos. Deus fala, através do louvor, através da palavra, através de uma mensagem bíblica, mas Deus também fala, muito conosco, através dos sonhos. E se você souber, a interpretação dos sonhos, os teus problemas, serão amenizados, ou os seus problemas, serão zerados. também, através do sonho, Deus nos tranquiliza, para que nós possamos esperar, que a benção está chegando, na nossa vida. Que Deus possa abençoar, a tua casa, a tua família, a tua saúde, os teus negócios, a tua vida espiritual, e as tuas finanças, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Obrigado.